O que é a dieta metabólica e por que ela realmente funciona? Todos nós sabemos que nosso metabolismo afeta significativamente o nosso peso. Mas como podemos tirar vantagem disso para perder peso sem ganhá-lo de volta dois dias depois? Fácil! É só manter uma dieta metabólica. Ficou curioso? Então continue assistindo, pois hoje é o nosso canal. Hoje a gente vai lhe contar tudo sobre este método super eficaz. Mas antes de começarmos, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Existem milhares de dietas e dicas para perder peso, mas Diane Kress, uma nutricionista norte-americana, trilhou seu próprio caminho e desenvolveu um novo sistema nutricional. Em 2009, ela escreveu um livro chamado The Metabolist Miracle, ou O Milagre do Metabolismo, em tradução livre. O livro é baseado em sua própria experiência, em descobertas científicas e em fatos médicos. Ele fez tanto sucesso que foi até premiado pelo jornal Daily Mail como o livro de dietas do ano em 2010. E que método é esse que Diane Kress usa? Bora descobrir! Como funciona? Quem já fez alguma dieta vai concordar que isso não ajuda ninguém a perder peso por muito tempo. Isso acontece devido a um fenômeno cientificamente comprovado chamado efeito Platô. Quando você está de dieta, o seu corpo funciona no modo de sobrevivência, tentando guardar cada tiquinho de caloria. O principal objetivo dele é impedir, a qualquer custo, que você morra de fome. E é por isso que ele enxerga as reservas de gordura como uma coisa positiva. Para simplificar, quando reduzimos a quantidade do que comemos, o nosso organismo reduz o metabolismo para guardar energia. O objetivo da dieta metabólica é reiniciar certos órgãos, como o pâncreas e o fígado. Pode parecer assustador, mas não se preocupe. No fim das contas, eles começarão a trabalhar de um jeito diferente, normalizando o seu metabolismo. E isso significa dar adeus aos quilinhos indesejados que têm incomodado você. Porém, essa não é a única coisa que você deve saber antes de seguir a dieta metabólica. Dois tipos de metabolismo No livro The Metabolist Miracle, Diane Kress apresenta dois tipos de metabolismo. O metabolismo normal, ou tipo A, é aquele que as pessoas em forma e magras têm. O metabolismo preguiçoso, ou tipo B, é o que as pessoas acima do peso têm. O corpo de uma pessoa com excesso de peso não consegue se livrar apropriadamente da glicose. Como consequência, as células adiposas acumulam gordura com mais intensidade. Isso pode causar diversos distúrbios metabólicos, como dislipidemia, hipertensão e intolerância à glicose. Quase todo mundo pensa que a redução de calorias leva automaticamente à redução de peso, mas infelizmente não funciona assim. E a principal explicação para isso é o hormônio insulina, que também influencia o nosso metabolismo. A insulina é responsável por diminuir a quantidade de açúcar no sangue. O excesso de insulina, por outro lado, faz a gente comer mais açúcar e tira o glicogênio do fígado, provocando o aumento do açúcar no sangue e fazendo com que as células adiposas comecem a armazenar gordura. Tudo isso faz parte de um círculo vicioso. Comemos doces para aumentar o nível de insulina, o que resulta em um desejo ainda maior de comer doces. Ao mesmo tempo, se nos recusarmos a comer doces ou glicose, o excesso de insulina que não foi usada vai gerar uma forte sensação de fome. Então fica praticamente impossível perder peso. E é justamente aqui que a dieta metabólica entra, reiniciando seu mecanismo metabólico que está defeituoso, por meio de um método único de nutrição. A dieta possui três fases principais, cada uma com um regime específico. Chegou a hora de conhecê-las! As três fases A primeira coisa a fazer é procurar um médico antes de começar a dieta. Todos nós somos diferentes e você nunca sabe como seu organismo irá reagir. Então, uma consulta com um médico é obrigatória. Vai demorar um pouco para você completar as três fases da dieta metabólica, mas os resultados valerão a pena. A primeira fase é a mais difícil. Ela serve para fazer o pâncreas parar de produzir grandes quantidades de insulina. Na verdade, essa é uma fase de baixo consumo de carboidratos. A primeira fase é dividida em oito semanas. Todo dia você deve comer não mais que 22 gramas de carboidratos. Diane Kress recomenda dividi-los em cinco partes iguais, resultando em aproximadamente 5 gramas de carboidratos para cada refeição. A autora acrescenta que ela é totalmente contra fazer dietas de baixo carboidrato por muito tempo, mas a abstinência do mesmo por períodos curtos é o único jeito não medicinal de normalizar os processos de produção de insulina. Você também pode cortar os carboidratos simples e complexos como massas, sêmias e pão para obter melhores resultados. Aqui está uma lista básica do que você pode consumir durante a primeira fase da dieta metabólica. Proteínas, incluindo carne magra e sem pele, frutos do mar, queijo com baixo teor de gordura, queijo cottage, ovos e produtos feitos de soja sem açúcar. Gorduras, como as versões light de manteiga, creme azedo, margarina, maionese, óleos vegetais, azeitonas, abacate, nozes e sementes. Legumes, principalmente alcachofra, aspargo, vagem, brócolis, couve de bruxelas, couve-flor, aipo, pepino, berinjela, cogumelo, pimentão, rabanete e tomate. Carboidratos permitidos incluem o iogurte, suco, milkshake, sobremesas sem açúcar e porções de outros produtos que contenham não mais que 5 gramas de carboidratos. Lembre-se de sempre comer com moderação e controle o tamanho da porção dos produtos permitidos também. Mas não espere que esse processo seja fácil. A nutricionista Diane confessa que se você fizer tudo direitinho, irá se sentir cansado, entediado, irritado e com fome durante os 3 primeiros dias da dieta. Esses sintomas podem se transformar em fraqueza e vertigem, mas é assim mesmo que funciona o processo de adaptação a uma nova dieta. No quarto dia, seu humor e estado de saúde irão melhorar. Assim que acabar a primeira fase da dieta, é hora de passar por momentos melhores na fase número 2. O melhor dessa fase é que você começará a perder peso, e é por isso que ela deve durar o tanto que for preciso para permitir que o seu corpo se livre de todos os quilos extras. E só existe uma regra na fase 2. Você não pode consumir mais que 59,5 gramas de carboidrato por dia, dividindo esse valor entre 11 e 19 gramas de carboidrato por refeição. É assim que o seu pâncreas preguiçoso vai começar a trabalhar aos poucos de um jeito novo e eficiente. Para facilitar o processo, a segunda fase permite que você coma tudo o que está na lista da primeira fase. Se quiser, dá para enriquecer a dieta, acrescentando algumas receitas de baixo teor calórico da Diane Kress. É só pesquisar na internet. E por fim, quando você chegar ao peso perfeito, comece a fase 3. Essa fase deve ser seguida pelo resto de sua vida. Mas não há com o que se preocupar, afinal, as regras que você deve seguir não são tão severas assim. É tudo uma questão de nutrição correta. Para manter uma silhueta perfeita pelo resto da vida, basta calcular o número de calorias que você precisa de acordo com o seu peso. Não se esqueça que o seu gênero, idade, atividade física e o fato de o seu corpo estar propenso a ter um metabolismo errado, sobre o qual falamos no início do vídeo, devem ser levados em consideração. Ingerir uma quantidade limitada de carboidratos a cada refeição e comer 5 vezes por dia também estão incluídos na sua nova série de regras. Evite comer assados de confeitaria a qualquer custo, mas você pode abrir pequenas exceções para sobremesas com 0 calorias ou frutas de vez em quando. De qualquer forma, a quantidade de carboidratos que você ingere deve ser severamente controlada. Mas isso não será um problema, pois a esta altura a dieta já vai ter se tornado um hábito. Mais uma vez, antes de dar início a essa dieta, procure orientação médica. Ele irá lhe dizer se ela é recomendada para você e o que pode ser feito para torná-la ainda mais eficaz, com base nos dados do seu organismo. Feito isso, é só seguir as regras e a dieta metabólica certamente irá mudar o seu corpo para melhor. Qual a melhor e a pior dieta que você já fez? Conte pra gente sobre a sua experiência nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e de clicar em inscrever-se para se juntar a nós no lado incrível da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho